Diante de ti fugirão, diante de ti cairão, quem poderá resistir ao teu poder? Diante de ti, canta vai! Diante de ti fugirão, diante de ti cairão, quem poderá resistir ao teu poder? Olá povo santo e amado de Deus, estamos de volta com o programa Reinflama, nesse dia 6 de dezembro de 2021, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe, eu vou dar de novo né, então nós estamos juntos, para a honra e glória de Deus, ó, está chegando hein, dia 10, sexta-feira, a próxima sexta-feira, começa quem? O Osana Sergipe, Silas meu irmão, quem vai estar conosco nesse Osana Sergipe, que eu estou esquecido, Diácono comeu queijo, Padre Adriano Zandoná, graças a Deus, Peter de Laura, Benção de Deus, Jácono Rômulo, nosso querido Jácono Rômulo, mais conhecido como ninguém, e Sandro Aqueijada, graças a Deus, e toda a comunidade de Canção Nova, né? Toda a comunidade de Canção Nova, e aproveitando que o Osana é agora, eu vou dar um recadinho bom para você, mas antes de dar o recado do Osana, quero rodar um VT para você, mais que especial, roda para nós, Peter de Laura. Olá Aracaju, aqui é o Padre Adriano Zandoná da Canção Nova, olha, estarei por aí em Aracaju, na Canção Nova em Aracaju, no Osana Sergipe, que evento maravilhoso de 10 a 12 de dezembro, vamos juntos celebrar as vitórias de Deus, vai ser muito especial, Deus vai fazer muito na tua vida, no teu coração, se reserve desde já, vá atrás de conseguir aí, reservar suas pulseiras de acesso, garanta sua participação, entre em contato com a Canção Nova em Aracaju, vai ser um evento lindo, eu tenho certeza que Deus tem bênção para você, e olha, quero convocar você de Sergipe, dos estados vizinhos, de toda a região, vai e leve também a sua família, leve aquele filho difícil, aquele marido, é a hora de Deus para ele, tá? Deixe sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo também, até em dezembro então aí, em Sergipe, no Osana Sergipe. Benção de Deus! Eu estou animado, está animado Silas? Sim, vamos que vamos, que Deus celebrar as vitórias de Deus em nossa vida, né? Orar muito, e é isso aí. O Osana é um evento especialíssimo, o Osana nasceu no Osana Brasil, que é o evento, né, que Deus colocou no coração da Luzia, para nós entregarmos o ano, e já consagrarmos o próximo ano. Então, vamos fazer também aqui, então nós vamos entregar o ano de 2022, que está por vir, louvar, bem dizer a Deus, o ano de 2021, e mesmo em tanta pandemia. Agora, você viu o padre falar? Pega a tua pulseira, Silas, pega a minha pulseira para nós ali na banquinha, ó, sexta-feira não tem pulseira, então agora, sexta-feira que vem, já é só a Santa Missa, só no bom sentido, hein, só no sentido de controle. Então, não há necessidade de controle, então pode vir normalmente. Sábado e domingo, como vem caravana de tudo que é lado, você viu o padre falando, os estados vizinhos, vem caravana de Pernambuco, caravana de Alagoas, caravana da Bahia, vem caravana de tudo quanto é lado. Então, precisamos de controle, por causa da pandemia. Silas está mostrando aí a pulseirinha, na sexta, no sábado, tem pulseirinha, eu não sei a cor, domingo é a outra pulseirinha. Um dia, 13 reais. E o couro de arco nos dois dias? Apenas 20 reais. Então, não fique de fora, participe conosco, porque vai ser um encontro tremendo para todos nós. É agora, hein, sexta-feira. Logo, logo, começamos. E um detalhe básico, começa na sexta-feira, dia 10, termina no Domingo do Senhor, que também é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a Mãe Morena, padroeira da América Latina. Amém? Amém. Eu quero agradecer, também o programa Reinflama, agradece demais, ao supermercado do Anderson, sempre conosco, em parceria, bem como a Mad Mix. Estamos aí, com a campanha de Natal. Já mandou o e-mail? Manda teu e-mail contando a história. Quem sabe, é o teu e-mail, que vai alcançar, aquele, aquele presente, de uma cadeira de roda, para mudar a vida dessa pessoa, que tanto precisa. Então, mande para nós o teu e-mail, e participe conosco. Também quero falar mais uma coisa, você já viu aqui, na Canção Nova de Aracaju, quando você estiver no rincão, rincão é aquele local onde a gente se encontra, entrou no rincão, do lado direito, vai ter uma faixa. Aqui, futura capela, de São Miguel Arcanjo. São Miguel é o patrônio, desta casa em missão. Então, eu, e toda a comunidade de Canção Nova, aqui de Aracaju, nós sonhamos, em entregar uma capela, super digna, a São Miguel Arcanjo. Então, participe conosco, como Diácono, tudo que você puder, faz um generoso, junta o dinheirinho, traz para cá, faz um pano de prato, ajuda no bazar, faz um, ah Diácono, tem ouro, traz um ouro, ah Diácono, posso fazer o que? Ah, estou distante, faz o Pix, amada, Pix é uma besta de Deus, olha o Pix, como é fácil, eu ajudo aracaju, arroba canção nova ponto com, eu ajudo aracaju, arroba canção nova ponto com, com fé em Deus, nós vamos fazer algumas campanhas, o teu nome vai estar no livro de ouro, nós vamos fazer alguma coisa diferente aí, para que você participe, a faz está dizendo, construa conosco, faça parte dessa história, eu estou nas minhas mãos, faça parte dessa história, ajude-nos a entregar uma linda capela, eu ajudo aracaju, arroba canção nova ponto com, é o Pix, amém? Amém. Então vamos rezar? Vamos lá. Vamos voltar para a palavra de Deus, vamos voltar para Colossenses 3, 13 e 14, e vamos pedir o perdão, e dar o perdão, não tem coisa melhor, do que perdoar, e amar. É com você Silas. Então pega a sua Bíblia aí, abra o seu coração a palavra, abra o seu coração a esse momento de oração, queremos ter um bom tempo para rezarmos, para estarmos juntos. E a palavra diz assim, suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Vai abrindo o seu coração, deixe a graça de Deus entrar, deixe a Deus preparar o seu coração, para aquilo que Ele quer realizar, para aquilo que Ele quer fazer, na sua vida, na sua história, na vida dos seus. Queremos de fato que você se abandone, que você se entregue, a Jesus nesse momento, ao amor de Deus, para que Ele possa realizar maravilhas na sua vida, realizar maravilhas no seu interior, para que Ele possa fazer em você algo extraordinário. porque bem sabemos que sem a graça de Deus nós não conseguimos, sem a graça de Deus nós não podemos, por isso pensamos agora a graça de Deus sobre nós, pensamos o Espírito de Deus sobre nós, para que algo de extraordinário aconteça em nosso coração, aconteça em nosso interior, para que possamos ser de fato, sinal de graça, sinal de bênção, aqueles que estão à nossa volta, isso nós só podemos, se de fato temos um coração reconciliado, um coração aberto, a graça de Deus. e nessa hora que eu quero clamar a você agora, fica de pé onde você estiver, e peça o derramamento do Espírito Santo, e peça o perdão, nessa música que será ministrada para nós agora, eu quero te convidar, adentrar, como se ela nos conduzia, joga fora, vamos começar tudo de novo, decida-se ao perdão, decida-se zerar a vida, a imagem que Deus me dá, tem uma página sendo virada, reescreva a nova história, reescreva a nova história, de perdão, de Deus, na sua vida, cantemos para orarmos com poder. Essa é uma canção de amor, Veja onde está o teu coração, coloque-o na palma da mão, é preciso ofertar, o amor mais sincero, o sorriso mais puro, o sorriso mais puro, e o olhar mais fraterno, e o olhar mais fraterno, o mundo precisa, o mundo precisa, saber a verdade, saber a verdade, e o passado, o passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou, por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos, quanto tempo temos, pra respirar, respirar, por isso, ame mais, ouça mais, vale a pena, lembrar que a vida, é curta, demais, sabe, um dia nós iremos nos encontrar com Jesus, um dia nós estaremos diante dele, não sei se iremos antes, ou se ele voltará em sua glória, e diante de Jesus, não há como ter falsidade, diante dele, não há como, negarmos as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados, quero te levar a contemplar este momento, por quê? porque disso depende a nossa salvação, disso depende a nossa libertação, querer viver agora, a experiência de estar diante de Jesus, e estando diante de Jesus, reconhecer as suas falhas, reconhecer os teus erros, se necessário pedir perdão, àqueles que estão à sua volta, sabe, precisamos amar mais, aqueles que estão à nossa volta, precisamos nos entregar, nos doarmos mais, porque temos pouco tempo, e que você tem feito com o tempo que Deus te deu, porque da maneira que você tem vivido o teu tempo, depende a tua salvação, eu quero o céu, para isso eu preciso lutar, para contemplar o céu, que arde em teu coração com esse desejo, de ter o céu, e diante do céu, e diante da glória de Deus, e diante da face de Deus, tudo que vivemos à nossa volta, que é pequeno, por que parar no ressentimento, por que parar na mágoa, por que parar no rancor, e correr o risco de perder o céu, não, não meu irmão, não minha irmã, queira agora, pedir a Deus essa graça, de ter esse coração contrito, esse coração humilhado, para perdoar, para amar, para se doar, para ser uma bênção, da vida daqueles que estão à sua volta, porque Jesus está voltando, porque nós iremos ao encontro de Jesus, e não podemos ir ao encontro de Jesus, com o coração pesado, com o coração fechado, com o coração magoado, mas pelo contrário, precisamos ir ao encontro de Jesus, com o nosso coração aberto, daquele que se doou, daquele que se negou, daquele que quis viver, uma vida de santidade, que Deus nos é a graça, que vemos nessa tarde, nesse dia, uma vida de santidade, com o coração aberto, para acolher Jesus, ouvem Espírito Santo, xiri alabandone, dá-nos a graça, com o coração concreto, Espírito Santo, dá-nos a graça, com o coração humilhado, Espírito Santo, dá-nos a graça, com o coração aquebrantado, Espírito Santo, dá-nos essa graça, precisamos de Ti, Espírito Santo, pois queremos o céu, queremos contemplar, a face de nosso Senhor, e sabermos, que nós vivemos aqui, com mágoa, com ressentimento, não contemplamos, a face de nosso Senhor, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós queremos amar mais, nós queremos ser mais Deus, nós queremos abandonar, as nossas vontades, desejos, os nossos problemas, nós queremos começar, um novo tempo em Ti, por isso dá-nos a graça, do perdão, de liberar o perdão, de receber o perdão, retira os orgulhos, retira os bloqueios, retira tudo aquilo, que nos trava, na Tua presença, na Tua graça, vem Espírito Santo de Deus, para aqui, que o defensor, promessa do Pai, vem sobre nós, nessa hora, por isso, por isso eu quero convidar você agora, a levantar suas mãos, e cantar, mais uma vez, essa certeza, por isso vai, por isso vai, decida-se, vai, abraça e mais, pois não sabemos, quanto tempo temos, para respirar, por isso, ame mais, ouça mais, vale a pena, lembrar que a vida, é curta demais, há tantas pessoas, que trazem no coração, um remorso, porque não pôde perdoar, aquele que partiu, Pai, a mãe, se perdoe, neste momento, peça a Deus, essa graça, de se perdoar, se necessário, busque a confissão, porque você, reteve a mágoa, essa pessoa partiu, e você não conseguiu, perdoar, o quanto isso dói, no seu coração, o quanto se faz, uma pessoa amargurada, uma pessoa fechada, peça a Deus, essa graça, se liberte, neste momento, dessa mágoa, que toma o seu coração, e você, que de fato, tem a pessoa viva, mas não perdoe, não espere, essa pessoa partir, não espere, essa pessoa morrer, não espere, vá agora em direção, e peça perdão, ou não espere, você partir, estar diante do Senhor, e não ser digno, de estar, de entrar, na presença do Senhor, porque não perdoou, vá, encontre agora, não perca tempo, pois precisamos, perdoar, precisamos amar, precisamos nos entregar, precisamos nos doar, para sermos dignos, de contemplar, a face, de nosso Senhor, por isso vamos, eu quero pedir a você agora, vou pedir a Mike, para segurar o meu microfone aqui, veja, é algo que eu vou fazer, para, uma pregação, Deus me falava hoje, quando Silas rezava, a nossa vida, é como esse papel, branco, eu vou fazer isso, na pregação, mas eu vou adiantar, para vocês, com minhas bênçãos, e muitas vezes, nós temos sonhos, então quem não quer, uma casa própria, então nós vamos ter, uma casa própria, então vamos começar, uma casa bem simples, que todo mundo, começa por baixo, não é Silas, então a gente começa, com uma casa, meu sonho, é ter uma casa, está aqui, são sonhos, que nós temos, só que a gente, quer algo mais, então vou fazer, uma água com duas águas, uma casa com duas águas, o que é isso? uma casa com dois telhadinhos, mais bonitinha, então nós conseguimos, não sonhar, aqui é nossa vida, nossa vida está aqui, projetada, e aí eu quero, Diácono, mas além da casa, eu quero conhecer, eu quero evangelizar, eu quero rodar o mundo, então nós podemos, transformar nossa vida, num avião, onde esse avião, a gente pode levar, a palavra de Deus, o amor, o carinho, a muitas pessoas, então, esse avião aqui, representa para nós, a decisão, de queremos estar em Deus, enfrentando tudo e a todos, qual o problema, Diácono, nenhum, está aqui o aviãozinho, só não vou jogar, para não ficar feio, mas está aqui o aviãozinho, feio, mas é o que tem, só que o inimigo de Deus, Satanás, ele não vai querer, que você sonhe, Satanás vai querer, roubar, seus sonhos, então veja, está aqui, você quer sonhar, não é Diácono, quer sonhar, o inimigo de Deus, faz isso, homem, quer sonhar, vamos sonhar aqui, ele pega uma asa, do teu sonho, e olha, joga fora, já viu o avião voar com a asa, cai, despenca, mas Satanás não quer o trabalho pouco não, Satanás quer ele arrebentar, por isso que ele coloca a falta de perdão, o orgulho, está aqui o teu avião, então Satanás não acha pouco não, então ele vai acabar de arrancar de vez, ah, já que você quer voar, já que você quer sonhar, já que você quer ir longe, já que você quer evangelizar, toma, olha o que sobrou para você, toma a sua asa e indo embora, sobrou só um corpo do avião, nada, cadê o teu sonho? cadê o teu papel? E fica essa ponta, e essa ponta arranha, arranha ou não arranha, veja, olha, a ponta machuca, se eu fiz aqui, fica a linha, nós vamos ver, e o que sobra aqui, diácono? Ah, essa aqui era a minha vida, meu sonho, e não sobrou nada, então a gente tenta se ferir, a gente se machuca, o perdão retido nos machuca, nos fere, então a gente tenta jogar fora, e é nessa hora, que Deus se revela para você, aquilo que era sonho, que foi rasgado, jogado fora, aquilo que é lixo, eu vou pedir a Feitosa, dar um close aqui, olha o que Deus, quer falar para você, quando você perdoa, aquilo que era vergonha, e dor, quando Satanás age, me humilhando, ele faz isso na sua vida, então eu quero dizer para você, quando os teus sonhos, forem arrancados, seus sonhos, forem tomados, quando os seus sonhos, forem repreendidos, quando tudo parecer, que foi rasgado, e jogado fora, quando você quiser, se ferir, se machucar, lembre-se que, no centro da tua história, está nosso Senhor Jesus Cristo, amém, era o que eu queria passar para você, perdoe, e você vai ver, que no centro da tua história, está sempre o Cristo, verdadeiro, amém, amém, povo de Deus, é nessa pegada, que eu quero convidar você, perdoe, libere o perdão, ame mais, que Deus vai se revelar tremendo, na tua vida, ó, quero convidar você, a conhecer os produtos da Canção Nova, aqui para nós, olha que coisa linda, eu quero mostrar para você, nosso irmão Sandro Arquejada, que estará conosco, no Osana, tem um dos vários livros, o livro mais famosão dele, assim que faz o namoro, mas também tem, o ato conjugal, beleza e transcendência, leitura de altíssimo nível, está aqui, Sandro Arquejada, recomendo para vocês, nosso querido padre Adriano Zandonar, que escreve para nós, dentre tantos livros, cura e restaurar, o masculino, uma jornada pela cura, da masculinidade, e eu quero mostrar para vocês, o livrinho, que foi lançado agora, em outubro, pela Canção Nova, Cerco, Cego de Jericó, uma jornada, de caminho, de santidade, quero convidar você, adquirir, tanto aqui, na nossa loja, quanto no site, para a honra e glória de Deus, adquira, evangelize, porque quando nós usamos os livros, nós evangelizamos, amém Silas? Amém. Silas, eu sei que foi meio inesperada, essa dinâmica, mas, Deus habita no nosso interior, não? Sem dúvida nenhuma, foi muito providencial, já, mas até bem claro, o que o inimigo faz, em nossa vida, querendo nos destruir, querendo nos machucar, nos magoar, mas se de fato, eu tenho a coragem, de abandonar a minha vida, em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, ele se faz maravilhas, assim como, ele sofreu, faleceu, morreu por nós, e ressuscitou, ao terceiro dia, é o que ele quer realizar conosco, dar-nos a graça, de contemplar a face dele, e vivemos como ressuscitados, e é esse belo exemplo, que o Diácono nos deu, não perca tempo não, queira perdoar, queira amar, queira se entregar, porque, há uma música que diz, quanto mais nos entregarmos, mais Deus realizar, maravilhas em nossa vida, deixe Deus realizar, deixe Deus fazer na sua vida, porque, você é muito importante para Deus, não queira, não queira migalhas não, não queira pouco, queira tudo, daquilo que Deus pode te dar, não é verdade, Jaco? Bendito seja Deus, eu quero lembrar que, hoje segunda-feira, dia 6 de dezembro, quarta-feira, é feriado aqui em Anacaju, é dia da Imaculada Conceição, então, rezemos, clamemos a Virgem Maria, eu já quero pedir o ministério, para a gente encerrar com a música de mamãe, para a gente encerrar com a mamãe hoje, porque, quarta-feira, é dia da Imaculada, e no domingo, encerramento do Osana, é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, então, é uma semana bem mariana, para nós, maravilhoso, qual é a sua mamãe de proximidade? Nossa Senhora das Graças, então, é nós, é nós, a Virgem Maria, em todas as aparições, encanta muito, ela, você é igual, eu acho bonito, uma tirinha que eu vejo, tem Nossa Senhora, e Jesus abraçado com ela, e no varal de todo, tem os hábitos, do Carmelo, das Graças, de Lourdes, de Fátima, aí Jesus olha para a mamãe, e diz bem assim, mamãe, em qualquer uma delas, a senhora sempre é linda, lindíssimo, não é? Então, nós somos filhos da Imaculada, então, eu quero louvar, bem dizer a Deus, mais uma vez, que bom, passa tão rápido, O rei flama, pode demorar mais, né? Vamos fazer uma campanha, hashtag, mais tempo para nós, aleluia, povo de Deus, amado e querido, quero agradecer, primeiro ao Ministério do Música, Luto, ele vence, obrigado meu filho querido, mais uma vez, nós agradecemos Diácona, Deus ele colocou muito forte no meu coração, é para você pegar a água aí, que o Diácona vai abençoar no final, porque, como o Diácona dizia, é sacramental de Deus, e uma vez, ali sendo aspergido, toda força do mal é vencida, então, pega aí a água rapidinho, que o Diácona vai abençoar no final, Deus abençoe. Obrigado Abraão, Léo, Deus abençoe, Silas querido, obrigado mais uma vez, você é uma benção mesmo. Eu que agradeço Diácona, foi maravilhoso estarmos juntos aqui rezando, foi maravilhoso estar com você, e até o próximo programa, se Deus quiser, Deus abençoe muito, valeu hein? Quero agradecer a você, como o Mike diz, ele já está trazendo as minhas lives para cá, toda live que eu faço, realmente eu abençoe a água, sacramental da presença, pegou tua água? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus, nós queremos apresentar essas águas, para que se transforme em sacramental da tua presença, todo aquele que beber desta água, seja curado e liberto, em nome de Jesus, todo local que essa água for aspergida, Satanás bate em retirada, e que as vossas bênçãos recaiam, abençoe também as velas, os textos, estampas, medalhas, sacramentais apresentados, para que traga a vossa presença, em todo aquele que usar com fé e retidão, abençoai, santificai, e exorcizai, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém! Povo de Deus, vou dar a benção final, encerramos com música, espero você hein? Sexta-feira hein? Encontro todo mundo aqui, na missa com o Padre Lennon Zononá, abertura da Zona Segipte, não faz não, sábado e domingo é com pulseira hein? Não esquece, quer ajudar a capela? Eu, ajudo aracaju, arroba canção nova ponto com, manda o teu pix, constrói conosco essa capela, o Senhor esteja convosco, Ele está no bem de nós, por intercessão da Imaculada Conceição, quarta-feira, e Nossa Senhora Mãe Morena, a Nossa Senhora de Guadalupe, domingo, desça sobre vós e permaneça, a benção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém! Vamos terminar com a mamãe, canta filho! Me abraça, me esconde, me esconde, em teu manto, me ama, me ama, me ama.